Olá, velho! Vamos lá para mais essa nossa aula 34, né? A aula de Inisciano. Estudamos, então, o catereteleno em Lá maior e também em Si maior, onde desenvolvemos as escalas e os campos harmônicos básicos dessas duas tonalidades. Você deve usar essas tonalidades que você aprendeu nesse ritmo, né? Para você tocar outras coisas. Vou dar aqui uma sugestão, né? Eu não troco meu ranchinho amarradinho, mas se for uma casa na cidade, nem que seja mangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, eu vivo só. Tá me alegra quando eu fui ela pra aqueles que afundou. É o YAMU, JITAM, e o CHORORORO. É o YAMU, JITAM, e o CHORORORO. Uma toada, né? Lá maior. Você deve tocar. Toada você já toca, né? Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro herante Que nasceu naquela cena O meu cavalo corre, mãe, que pensamento Ele vem um passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortar da estrada Fazer o solinho bem dentro A escala de Lá maior Com uma passagem cromática só aqui Deve tocar, né? Você já toca toada Então vai aproveitando as tonalidades Que você já aprendeu E vamos trabalhando, né, velho? Vamos trabalhando, desenvolvendo À medida que vai surgindo novos ritmos Você pode aí trabalhar, né? Esses ritmos Você pode tocar Comprei um burrão ligeiro Lá pra mandar de jal Mandei fazer um arreio Da sola do coro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei Essa nota aqui é um dó sustenido com sétima Que veio lá do dó, do si Com sétima, ó Andou duas casas Comprei uma viola boa Fá Fá maior Tá? Comprei, comprei Comprei uma viola boa Porque nós não fiz em turma Quando canta um cururu Então cai esse escururu aqui Né? Esse aqui, ó Mundo é o já perdido Já não indireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedece os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É o bando do serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Ah, velho Pega o solo aí Tem um arranjo também aqui no meu canal O arranjo pro Pra música Neguinho parafuso, né? Neguinho parafuso Pega esse arranjo Pode tocar Você toca já Em si maior Tá? Então aproveite Novos Essas novas tonalidades Que você aprendeu Pra E os ritmos Que você já aprendeu Anteriormente Pra você Tirar esses arranjos Mais um arranjo Da escala De lá maior A escala de lá maior Aqui embaixo E você já aprendeu Um arranjo Aqui ó Segundo par Segundo par na casa nove Primeiro na casa doze Aí Primeiro na nove Segundo na dez Abre 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 Que eu viajando Pela estrada De ouro fino De lua Estava A figura De um menino Que corria Na porteira Depois vinha Me pedindo Só que o berrante Seu moço É pra Eu ficar Ouvindo Quando a boiada Passava E a poeira E abaixando Eu jogava Uma moeda Ele Saia Pulando O criado Goiadeiro E Deus Vai Me acompanhando Pra Aquele Cerdão Afora Meu berrante E a tocando Inclusive Com essa escala Você toca o solo Né Amém. Ok, velho? Então aproveite essas tonalidades e descubra outras músicas dentro dos ritmos já estudados, né? Se você não conheceu o ritmo é porque você ainda não aprendeu, né? Ah, não sei que ritmo é esse. Não sabe porque ainda não aprendeu. Então, mais pra frente você vai aprender e vai descobrir. Agora você tem cururu, caterete lento, você tem caterete e toada, né? Pra procurar nessas novas tonalidades o que você pode estar encaixando aí, tá bom? Então, nessa aula a gente vai aprender o campo harmônico básico de Ré Maior. Vamos começar a trabalhar com Ré Maior. Vamos desenvolver as escalas. Ré Maior na viola em Mi, né? Na viola em Ré, isso aqui é um Dó. Terceiro par na casa 1, quarto na 2, quinto na 3 e o segundo par na 3. Treine isso. Monte, desmonte, monte, desmonte, monte, desmonte. Todo acorde novo dá um trabalhinho. O Lá com sétima. O Lá você já usou ele aqui, ó. O Lá com sétima você já usou ele aqui. É só você colocar esse dedinho aqui. O dedo 4 no primeiro par, casa 3. E você tem o Lá com sétima. Agora vamos trabalhar no tom de Ré. O acorde tônico é o Ré Maior. O acorde dominante é o acorde de Lá com sétima, né? Na mesma função do Mi e do Si com sétima, tá? No velho carro de boi, saímos de estrada fora, passando em toda viagem, perigo de hora em hora. A mesma função do Mi e do Si com sétima. Na função de subdominante, o Sol maior, que tem a mesma função de Lá a subdominante. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu que o Chico Mineiro. Já vem, foi o Camataz. Ré com sétima. É só você já aprender o Mi com sétima aqui. Menos o Tiago Taraíra, ainda que não conseguiu fazer. O Tiago Taraíra, que ainda não conseguiu fazer. Ré com sétima. Esse aqui é o Mi, ó. É só eu puxar duas casas pra trás. E ele vai ficar quarto par na 2, quinto na 5, segundo na 3. Não. Quarto par na 2, o quinto na 3, o segundo na 3 e o terceiro na 4. Só puxei aqui, ó. Eu já aprendi esse acorde aqui. Fá sustenido com sétima. Aqui na quinta casa, Mi com sétima. Mas na terceira casa, Ré com sétima é a preparação do tom de Ré. Preparando para subdominante, Sol. Fá sustenido com sétima. O campo harmônico de Ré maior. Na próxima aula, vamos estudar as escalas de Ré maior. Pra daí sim a gente tocar uma música no nosso ritmo que estamos estudando. O Caterete lento, né? Treine os acordes também com o acorde com a batida do Caterete lento. Tá bom, velho? É isso aí, então. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.